Salve, salve rapaziada, beleza? Coligado aqui, começando mais um vlog, mas vocês tão de boa? Então rapaziada, eu vou mostrar aqui como é que tá o Neira pra vocês, ó Já arrancou o assoalho um lado As caixas de roda vai fazer depois que fazer o assoalho certinho, entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Aí ó, o assoalho já arrancado, tá ali, rapaziada? A galera tá perguntando, ah, coligado, e a numeração aqui? No caso a gente vai fazer o assoalho, depois a gente vai colocar a numeração no mesmo lugar que tava, entendeu? Certo e bonitinho, sem arrancar nenhuma originalidade nessa questão de numeração Mas sim, rapaziada, ó, o outro lado, a gente só vai fazer o outro lado depois E esse lá já tiver tudo certinho, tiver levantado e já soldado, entendeu? Porque não pode arrancar os dois lados ao mesmo tempo E aí a gente vai tá arrancando as caixas de roda também, mas é como eu falei Só depois que terminar aqui É isso, rapaziada, eu vou iniciar o vídeo por aqui Começar um vlogzão, mostrando pra vocês o que estão fazendo assoalho as caixas de roda do Uno, beleza? E também, rapaziada, eu tava com o projeto de fazer o cofre do carro, entendeu? Eu tava com esse projeto, mas eu só ia fazer se eu conseguisse vender o som do carro Eu acabei não vendendo o som, tá ligado? Eu tô querendo montar ele de novo, tá? Até nesse vídeo, talvez eu já mostro trocando pra vocês Comprou o processador, como eu mostrei no outro vídeo, entendeu? É a questão do cofre, pintando o motor Pro próximo vídeo ou pra mês que vem Eu tô querendo ir pro Custom Car, dia 9 de junho A gente tá preparando o carro todo aí Vou baixar mais, a galera tá perguntando Ah, colher, você vai fazer isso pra não baixar? Vou baixar mais, eu acho que meu carro tava uns 20... Uns 17, 18 centímetros, tá ligado? Agora ele vai andar uns 10 centímetros do chão E aí sim, rapaziada, só projeto, rapaziada Tipo assim, mano, eu acho que nem final de projeto esse carro vai ter, entendeu? Porque cada ideia que eu tenho é fazer interior É montar um som maior, é fazer cofre É muita ideia, tipo, colocar rodas de 18 Muito trampo mesmo Mas isso, rapaziada, vai ficando o vídeo Daqui a pouco eu voltei até mostrando o som tocando Porque tá lá em LucasSom Vou dar uma passadinha lá Pra mostrar pra vocês o som tocando Olha o funcionário da garagem como é que fica aí, ó Dia todo o celular O patrão saiu É desse jeito Então, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui Infelizmente o gordinho da garagem não tá aqui Eu vou mostrar pra vocês Que, aliás, falar, né? O trampo que tá fazendo nessa saveiro A gente tá... A gente não, né? O gordinho, né? O gordinho da garagem tá fazendo ponta de eixo, rapaziada Dá pra baixar mais aqui a traseira E aqui na frente Se não me engano Não sei se ele vai rebater Alguma coisa que ele me falou Só que ele saiu Não tá aqui pra explicar E vai fazer mascarinha no farol, rapaziada Não sei se vai dar pra mostrar É... Acho que amanhã eu venho aqui Eu mostro ela finalizada, rapaziada E, tipo, se você não é inscrito no canal da garagem Passa aqui, ó Primeiro link da descrição Que ele vai tá mostrando todos os projetos Tem o polo também Que eu vou tá mostrando pra vocês aí nesse vlog Vou entrar em contato com o dono Pra mostrar o polo que ele fez Top pra caramba E amanhã eu venho aqui, rapaziada Pra ele tá soldando um lado, né A chapa vai chegar Ele já pediu a chapa Vai tá soldando um lado Levantando e soldando um lado E abrindo o outro, né Arrancando o outro lado Pra soldar a segunda Hoje é na sexta E vai tá marcando as caixas de roda traseira Pra tá marcando ela, né Passando assim Pra tá arrancando ela também É isso aí, rapaziada Só projeta, rapaziada Esse vídeo aí vai ser só fazendo Essa questão de preparação aí Até pra vocês que querem fazer Na sua cidade Fazer esse tipo de preparamento Então, rapaziada Se eu não me engano Eu já mostrei esse gol, mano Já mostrei esse gol pra vocês, ó Seis centímetros do chão, rapaziada Eu pensei num gol baixo pra caramba Pô, a claridade tá do outro lado, mano Eu vim pro lado de cá Não sei pra quê Olha, mano Seis centímetros, rapaziada Será? Vamos deixar o Neira dessa altura? Você tá doido Top demais, rapaziada Luxo, luxo Então, rapaziada Cheguei aqui o Lucasão, mano Tá à noite, rapaziada Vim aqui mexer à noite Deve ser umas 10 horas já Nem sei, às 9h30 Mas é isso aí, rapaziada Eu vou... Eu tava montando a caixa Pelo título do vídeo Vocês devem perceber Eu tô montando um Bob Ah, que eu ligado Como assim um Bob? Eu vou tá colocando a bateria de 90 Aperes aqui, ó Essa bateria aqui, tá vendo, rapaziada? É de 90 Aperes Vou tá colocando lá no som E também vou tá colocando o módulo, né? O meu mesmo Pode estar E essa fonte de 60 Aperes, que é a minha Pra tá carregando a bateria, rapaziada E tem o controle também E agora com a novidade Vou tá colocando o processador Pra tá melhorando a qualidade de som Vou filmar, Lucão Mexendo no meu som Infelizmente tive que entregar a GoPro, certo? E vou tá filmando com essa câmera mesmo Mais qualidade Eu gosto da GoPro, rapaziada Porque tem mais ângulo, é mais fazer o quê, né? Não é minha Vamos trabalhar pra conquistar uma Eu vou mudar o canalzinho aí, ó Ai, sim, ó a câmera zona Tá doido Vai montar ou não vai? Tô ligado Manda passar na descrição Que nós vamos criar um canal pra Lucão Aí, pá Fechou, fechou Fechou, é nóis, é nóis Passa aí, ó Rapaziada, lembrando vocês Que isso aqui vai ser temporariamente O Lucas só tava falando aqui Que o módulo atrás da caixa Principalmente o módulo Vai soltando as placas dentro dele Vai acabar estragando, entendeu? Não é bom a vocês Eu não conselho colocar módulo Em aparelho nenhum Atrás da caixa É bom você fazer uma caixa de bateria Ou então uma caixa de módulo Tudo certinho Pra evitar gasto E evitar transtorno Às vezes você tá tocando no lugar O módulo para É complicado Então, rapaziada Botar o sonsão pra tocar Amanhã é sábado Eu vou na roça Não sei se vai dar pra levar a câmera Pra gravar pra vocês Mas eu provavelmente já Já gravo pra vocês Ir tocando Beleza, rapaziada? Vou finalizar ele aqui Rapaziada, a caixa já tá tocando Como vocês estão escutando aí Como eu falei Bateria de 90 péres Fonte de 60 Grave de 400 rms JBLL de 300 rms Acho que dá 150 rms por Se eu não me engano O roneta de 250x O tweetzinho simples é o mesmo Aqui atrás, rapaziada Eu tenho um Rodistar Payone De 2400 watts Ele é 600 rms E cada canal tem 150 rms É esse mesmo, meu Tom? É esse mesmo E tem o processador Que é o Spex P6 II Aquele painel ali É um dos simples Você sabe o nome dele mesmo Certo? Sabe o modelo mesmo, né? É o 1580V 1580V, né? Um dos mais tops que lançou, rapaziada É o antigo Antigo, mas é top É aquilo, né, rapaziada Infelizmente, os antigos Estão sendo mais tops Do que os novos, né? E a fonte de 60 Não tá ligada Porque como tá com a bateria Não tem necessidade De ligar ela no momento Mas amanhã, rapaziada Eu vou mostrar o som tocando Não tem nem como regular Mesmo aqui agora Por causa que tá à noite Quase meia-noite aqui Então fica complicado, né? A gente aumentar aqui Acordar a vizinhança A gente tem que trabalhar Até o limite que dá, né? Mas, rapaziada Amanhã eu volto aqui A gente regula o som E aí se... Como eu falei Passa o link na descrição Aqui eu vou tá criando o canal Pro Lucas Vai ter um vídeo lá Com ele lá no meu canal E aí se, rapaziada Foca que é só progresso Velho, o som ficou muito top Regulou o processador, velho Aquele cara manja demais Lucas, som Como eu falei pra vocês Link na descrição Vai ter o canal dele Não vai ter vídeo postado Mas daqui uns 5 dias Eu vou postar um vídeo com ele, entendeu? De um som que ele tá fazendo Top pra caramba Mas aí sim, rapaziada Velho Se você tem um sonho, rapaziada Foca no seu sonho aí Graças a Deus Realizei um dos meus sonhos, né? De tá melhorando meu sonho De tá colocando um processador No meu som É... Sempre sonhei em ter um processador Graças a Deus Me ajudou aí Eu tô tendo Não é muitas coisas Mas eu creio que a gente fica no canal Vocês compartilhando Eu também trabalhando Vai dar tudo certo A gente monta um som maior Rapaziada Vocês tão vendo ali no fundo, ó Eu tô com a Tota aí aqui em casa Queria falar pra vocês que eu vou voltar A fazer vídeo com bike rebaixada Não que eu comprei a Tota O dono tá me emprestando Pra mim tá mexendo nela E também, rapaziada Tem uma novidade no canal No próximo vídeo Eu falo pra vocês Então o canal vai ser Bike rebaixada Carro rebaixado Som e caminhão Recebi também que a galera Tá se inscrevendo muito Por questão dos vídeos de caminhão E vai ter vídeo de caminhão Acho que o próximo vídeo Eu vou tentar fazer já de caminhão Infelizmente também, rapaziada O Gordinho da garagem, rapaziada Teve que fazer uma viagem Ele tá fazendo um curso lá Que tá chegando as máquinas Pra melhorar, né? A garagem de preparação Máquina de reformar a roda Daqueles pneus 635, tá? Máquina pra mexer tudo assim Pra melhorar a qualidade Do serviço da garagem, entendeu? Aí ele precisou fazer uma viagem Pra tá fazendo os cursos Então hoje é no domingo Eu vou tá finalizando esse vídeo Amanhã ele vai mexer no meu carro Então eu vou tá fazendo outro vídeo, rapaziada Entendeu? Vou tá fazendo outro vídeo Terminando o assoalho E as caixas de roda Então vai desculpando Se eu não deu pra terminar isso nesse vídeo Talvez o vídeo até ficou curto Mas eu vou soltar pra vocês Porque eu tô demorando demais Pra postar vídeo Eu tô querendo acabar com isso, rapaziada Como agora eu vou tá mexendo com quatro conteúdos praticamente Vou tá postando, sei lá, velho Do vídeo toda semana Pra acabar com esse negócio de demorar a postar vídeo E a gente aí gasta 60 mil inscritos aí 100 mil inscritos, se Deus quiser É isso, rapaziada Antes de finalizar esse vídeo Eu vou tá mostrando pra vocês O som, como é que ficou Como é que ficou ali pra ligar, desligar ele E como é que ficou a questão da bateria ali Calma, eu vou mostrar pra vocês Aqui, rapaziada Aqui, ó Tem uma chavinha Deixa eu focar pra vocês Aqui tem uma chavinha, ó Você liga aqui, ó Liga o processador E o módulo Você vem Liga o som, rapaziada Deixa eu ver se tá baixo aqui, ó Tá baixo Agora tá baixo E a bateria de 90 amperes Os fios Grosso, rapaziada Aconselho a vocês a fazer isso Porque melhora bastante a qualidade do som Passa mais energia, entendeu Aconselho vocês a fazer isso A fonte zona de 60 amperes Não tem necessidade de ligar ela agora Porque eu já deixei ela carregando pra caramba Ontem eu testei o som, rapaziada Muito top Eu vou tentar colocar uma música aqui De tribo da periferia Bem baixinho Porque meus coroos tá deitado ali Talvez eu possa até acordar ele Vou ter que colocar aqui Só pra vocês verem como é que o grave ficou O grave ficou batendo redondo, rapaziada Ah, como é que é o grave batendo redondo? Aquele grave macio Aquele grave em presença mesmo, entendeu? Vou mostrar pra vocês aí Se já arrepende várias vezes esse som É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Como eu falei, eu não posso aumentar muito Próximo vídeo eu prometo a vocês Mostrar, levar o som no lugar aberto E mostrar pra vocês ele tocando A Toto tá aqui, rapaziada Mano, o dono não quer cortar, tá ligado Ele não quer que corta Mas ele quer que lava ela Porque ela tava jogada, parada Lava ela Talvez até pintar as rodas Eu tô querendo achar aquele quadro meu antigo Pra me passar as peças dela pro outro quadro Aí eu posso baixar pra caramba Deixa nos comentários aí o que eu posso fazer Espero que você esteja gostando também É isso aí, rapaziada Foca nos seus sonhos Tem um sonho, foca Não escuta nenhuma crítica, rapaziada Você não vai conseguir Escuter isso demais Nunca, tipo, ter ouvido Me liguei com isso Graças a Deus cheguei onde eu tô Canal de quase 60 mil inscritos Com o som, o carro rebaixado Daqui uns dois anos aí Eu realizo meu sonho de ser caminhoneiro Pego minha carteira dele Mas é isso aí, rapaziada Foca nos seus sonhos Inscreve aí no meu canal também Vai compartilhando que é só sucesso 2019 e nós termina com sem inscritos Valeu, fui! Inscreva-se